Falam menos e ouvem mais. Você já tentou conversar com uma pessoa que não deixa você falar? É extremamente estressante quando uma pessoa fala demais a ponto de achar que sabe de tudo. Ninguém suporta esse tipo de pessoa. Mas as pessoas realmente inteligentes não estão preocupadas em entrar em debates para provar nada a ninguém. Elas têm convicção de quem são e de seus objetivos. Por isso é muito comum observar que essas pessoas falam muito pouco e ouvem muito mais. Quando está no meio de uma discussão, o verdadeiro gênio não fala o que está pensando. Ele simplesmente ouve o que os outros estão falando e observa com atenção para compreender quais são suas verdadeiras intenções. Você nunca vai ver uma pessoa com inteligência acima da média entrando em debates tentando provar que ela está certa a qualquer custo. Ela costuma colocar suas ideias apenas para as pessoas que têm a capacidade de compreendê-la. Quanto mais conhecimento uma pessoa possui, menos ela fala. Em contrapartida, quanto mais vazia ela estiver de conhecimento, mais ela vai falar. Quarto, são considerados metílogos.